Música Voltando para falar da história do vinho, conforme eu avisei no vídeo anterior, nesse vídeo eu vou falar dos egípcios e dos fenícios, a contribuição que eles deram na história do vinho. Sumérios que habitavam o sul da Mesopotâmia, onde está o Kuwait e o Iraque, eles faziam comércio com dois grupos, os fenícios e os egípcios. A contribuição dos egípcios foi no sentido de explicar o que tinha naquela ânfora, ou seja, eles escreviam nas ânforas de onde saiu a uva para aquele vinho, quem fez o vinho, quanto tinha de vinho, como foi aquele ano, todas as informações possíveis. Os arqueólogos encontraram essas ânforas com todas essas informações e tudo mais, principalmente em 1922. Em 1922 foi encontrado o túmulo do Tutankhamon. Ele assumiu o trono com 12 anos e foi faraó de 1332 até 1323 antes de Cristo. O Tutankhamon morreu cedo, provavelmente de malária. A tumba dele estava intacta e eles encontraram 36 ânforas. Isso mostra que a viticultura já era organizada no Egito. E heróglifos revelaram que zonas denominadas como pomares de vinho eram cultivadas em Fayum, que fica no delta do Nilo, a 130 quilômetros do Caio. Interessante que os faraós possuíam os próprios vinheiros e os vinhos eram usados em todo tipo de cerimônia, desde funerais até festas, principalmente ligadas à nobreza do Egito. Agora, quando o assunto é comércio, a maior contribuição veio por parte dos fenícios. Ninguém fazia comércio como eles. Eram mercadores, comerciantes e colonizadores. E eram grandes navegadores. Os fenícios viviam onde hoje fica o Líbano e Israel. Eles faziam comércio no sul da Europa, no norte da África. E quando chegavam nessas colônias, eles difundiam o vinho. Uma dessas colônias era Massília. É o nome antigo da cidade de Marsélia, que fica no sul da França. Em suas viagens, os fenícios estabeleceram um lema. Onde os bebedores de vinho vão, o vinho vai atrás. No próximo episódio, eu falo da relação dos gregos com o vinho. Onde os bebedores de vinho vai atrás.